Agora a Câmara Municipal de Botucatu traz mais um recurso de interação da população botucatuense com o legislativo. Eu sou o Alexandre, da Secretaria Legislativa da Câmara Municipal, e vou falar um pouco mais a respeito disso com vocês. Temos um aplicativo de celular que vem ampliar a comunicação, a interação, a transparência da população botucatuense com o legislativo e com seus vereadores. A ferramenta, ela permite que o cidadão faça buscas e possa então consultar proposituras e suas tramitações, possa consultar a legislação, possa consultar as atas e o transcorrer das sessões e também ainda permite que sejam enviadas mensagens diretamente aos vereadores. A intenção então é sempre ampliar e permitir então o melhor e maior acesso dos munícipes ao trabalho da Câmara. Assim, se você quiser, é só baixá-lo na loja de aplicativos no seu celular. Acompanhe a Câmara Municipal de Botucatu.